Pois é, meus amigos e minhas amigas que estão assistindo nesse momento aqui, mais um vídeo aqui com a família Mororó Família Mororó manda dizer que anda todo mundo bem por aqui, né? É, todo mundo bem Recentemente você tem que conversar com a nossa amiga Dona Vanusa, tem? Sim, eu conheci bastante Nossa amiga Vanusa de Ribeirão Preto, São Paulo Agradecer mais uma vez a Tia Vanusa de Ribeirão Preto, São Paulo, muito obrigada Tia Vanusa E a Tia Berenice da Bahia, dá um abraço pra ela, senão ela vai pensar que eu esqueci dela Dá um abraço pra Tia Solange da Inglaterra, Tia Solange do Paraná A Tia outra Berenice do Rio de Janeiro, duas Tia Berenice, né? Uma da Bahia e a outra do Rio de Janeiro Do Rio de Janeiro, né? Pois é, dá um abraço pro Sérgio Nival de Rondônia que nos assiste Dá um abraço pra minha amiga Siene, mora em Madeiros A minha amiga Siene Santos, mora em Madeiros Madeiros, né? É Dizer pra nossa amiga Vilma, né? Que a gente falou que ia comprar os remédios, né? Que ela mandou 50 reais, né? Pra comprar o remédio O remédio aqui está, viu? A nossa amiga que chegaram agora no canal A gente tá comprando esses remédios, é controlado e tudo é com receita, viu? Porque às vezes as pessoas ficam se perguntando Será que esses remédios ele tá comprando? Será que tem a receita? É com receita, é receitado pelo médico Dominga tá candidato a tomar esses remédios Eu não sei por quanto tempo, né, Dominga? É, o médico passou Pode ir tomando remédio aí Depois vão tomando aí O que vai acontecendo Vocês acham que deu uma melhorada? No rosto que acompanha todo santo dia Porque às vezes eu tô aqui Eu venho aqui e eu vejo que tá melhor Mas vocês é que sabem A situação, né? Tá melhor Você tá se sentindo melhor, Dominga? Tomando os remédios, tá? Tô, tô Tá, né? Ela tá indo com aquela ansiedade pra comer, tá? Tá, ela come duas pratadas Duas pratadas de comida Isso é o remédio que faz isso, viu? Pois é, ela come duas pratadas no colégio Duas aqui Duas pratadas no colégio Isso é as coisas também, né? Não é não, né, Moro? Exagerado também É o rico lá É o prato pequeno, né? Isso é prato pequeno Não dá nem pra encher a barriga, né? É só a merenda, né, Moro? Pois é assim Eu vou pegar ali o recomendo Que vem da nossa amiga Mandado pra vocês, viu? Pode ficar à vontade É isso aí Porque as pessoas Ela Ela fica se perguntando Será que as meninas esqueceram de mim, né? É por isso que sempre eu digo Eu Falar pra vocês Que eu evito mandar mensagem Pra nossas amigas e amigos Porque eu não quero me esquecer de ninguém Você entendeu? Então é melhor ficar Mandar um abraço pra todos Entendeu? Dizer que a gente é muito grato De estar aqui Se as pessoas junto com a gente É verdade E aí Repentemente você esquece de alguém E as pessoas ficam se perguntando Mas as meninas não falaram o meu nome É Porque isso é a realidade, né? É a realidade Eles falaram Sempre eu digo pra ela Que na hora O cara não se lembra de tudo Como vocês sabem Ler e escrever Aí fica melhor Vocês mandarem os alôs Abraços Eu quero dar um abraço Pavo Antônio De Minas Gerais De Montes Claros É a sua filha Cláudia Que deu os dois vestidos E os perfumes Que perfumes Foi, né? Uhum É Não pode esquecer dessas pessoas Essas pessoas que Não perde um vídeo, viu? Eu quero dar um abraço Pra Tia Negra Do Mato Grosso E tem lá Uns amigos dela Que assistem nós, né? Tangara da Serra Tangara da Serra Da Serra Tangara da Serra Pois é Os amigos dela Assistem nós E compartilham nossos vídeos Pros outros As pessoas, né? Que não conhecem aí No canal do Chico Pois é São as pessoas Que estão aí Às vezes É por isso que a gente fala Pra essas pessoas Compartilhar os vídeos Porque essas pessoas Às vezes Têm tanta vontade De doar Algo pra alguém E não sabem como fazer É por isso que a gente pede Pra essas pessoas Compartilhar o vídeo Chamar pra amigos Se inscrever no canal Entendeu? É isso que a gente pede E dizer Obrigado Obrigado Por você estar aqui Olha Vamos aqui Começar a dar um recado Que vem da nossa amiga Senhora de Recife, né? A nossa amiga Senhora de Recife Ela mandou 200 reais Pra comprar essas coisas, viu? Aqui tá Ela não tá exatamente Como ela pediu Mas a gente comprou Mais ou menos Vamos tirar daqui Da sacola Pra nossa amiga ver Vamos Pra nossa amiga ver O que foi que veio Essa aí é bisteca Vê o que ela pediu Pra comprar bisteca Que a Dominga gosta de bisteca Não gosta, Dominga? Ei, Dominga Gosta de bisteca? Aqui é bisteca, né? Não Aqui é frango Aqui é calabresa E aqui é bisteca, viu? E tem mais coisa aqui Você pode até tirar da sacola Pra nossa amiga ver Porque ela É agradecer a A tia Que mora em Recife Muito obrigada É a senhora de Recife Eu dei muitos anos de vida Saúde, felicidade Muito obrigada Nesse momento Ela tá nos assistindo, viu? E dizendo que as coisas Chegou aqui, né? Isso é muito importante É Isso é o que é mesmo? Isso aí? Vamos dizendo que É laranja, né? Abre aí Dominga É Dominga Vai abrindo aqui A sacola é Dominga Abre aí Dominga Ali, ó Tomate A nossa amiga Banana A nossa amiga Pediu pra comprar tudo isso Pra trazer pra família Mororó Viu? Viu? É Aguei Aí é cebola 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 Pra temperar a bisteca, viu? Fazer bolo Fazer bolo, né? Olha É o leite O leite Viu? Exalante Fazer um bolo Saudade Fazer um bolo, né? É Olha Olha É o corante O corante Isso Café Café Bolacha De sal Bistão O que é? O que é que é isso aí? O que é? Milho em conserva Milho em conserva É o milho Vocês podem misturar o milho com arroz Sal Sardinha Pois é A nossa amiga pediu Do jeito que a nossa amiga pediu pra fazer A gente fez, viu? Ela só pediu pra comprar um peixe Que a gente não Não deu certo comprar o peixe É o leite de coco Viu? Eu ainda quero agradecer o meu amigo Alan Que mora em São Paulo O nosso amigo Alan de São Paulo Foi que Renovou o sorriso da nossa amiga Tonha Pois é É o nosso amigo Alan de São Paulo Dizer muito obrigado Obrigado pra nossa amiga Senhora de Recife, né? É Muito obrigado Tia de Recife Muito obrigado Eu dei muitos anos de vida Saúde e felicidade Peço a Deus Ilumina nossos anos Que assiste nossos vídeos Que compartilha nossos vídeos Muito obrigado a todos E a todas Pois é Sou grato por todos E por todas Essas pessoas que estão aqui Que não medem esforço de estar aqui Junto com a gente, né? Compartilhando nossos vídeos E reconhece o que aqui é a realidade A realidade É É pura realidade Aqui Chico Webber vem aqui Ele grava tudo Não tem nada a esconder aqui não Pois é Exatamente E melhor que essas pessoas visitar a gente, né? Pode vir A casa está aberta Qualquer hora que quiser ir Pode ir Que a gente recebe com o maior carinho e respeito Pois é Saber que isso é verdade Respeito Gratidão Gratidão por todas as nossas pessoas que assistem a gente, né? É verdade E agradecer o Chico Museu E o Chico Webber Que são os anjos das nossas vidas Pois é Samus a ponte O Chico Webber e o Chico Museu Que mudou a nossa história, né? O que que fossem eles, né? E os nossos anjos que compartilham nossos vídeos Que assistem Que dê um like Pois é A gente é grato por todos Samus todos gratos por você estar aqui junto com a gente Larissa, você quer falar alguma coisa, minha amiga? Vai ficar à vontade Eu vou mandar um abraço a minha amiga E no Lúcio E vou mandar um abraço a minha amiga Alexandre Da Bahia E vou mandar um abraço para o Vão Pão De Minas Gerais E vou mandar um abraço para o Vão Madar E vou mandar um abraço para a tia Marli De Piruí De São Paulo E vou mandar um abraço para o Deixa eu ver Para a tia Berenice De São Paulo E mandar também um abraço para a tia Vanuso Ribeirão Preto E mandar um abraço para a tia Marta De São Paulo Obrigado Essas são as pessoas que estão lembrando nesse momento Porque elas não estão com a lista delas São pessoas que As pessoas estão se perguntando Mas a gente não falaram o meu nome Mas é porque elas não anotaram o nome E elas têm Muitas pessoas nesse momento Gostaria muito de receber Um abraço de vocês Dizer um bom dia Uma boa tarde para essas nossas amigas E vou mandar também um abraço para a tia Rosilene De BH De BH Minas Gerais A nossa amiga Rosilene Ela também tem um canal no Youtube Que se dá o nome Rosilene Oficial No Youtube É agradecer A tia Lourinha Calculé Bahia Muito obrigada Tia Lourinha Tio Bola Calculé Bahia Pois é Agradecemos imensamente Devagar as meninas vão lembrando o nome de cada um Dizer que também a gente entende vocês Viu? A gente entende vocês Que é muitas pessoas Que gostam de vocês É verdade Agradecer mais uma Tia Bernice Porque ela foi ela Que me deu um bolo No meu aniversário Nunca esqueci Foi ela Tia Bernice Foi né Foi Eu agradeço ela muito Deu muitos anos de vida A ela Pois é Agradecemos Pra você Isabela Você quer falar alguma coisa Pra você Isabela Eu não falo A dona Ramanuzi Dona Ramanuzi de Ribeirão Preto São Paulo É Eu também Vou mandar um abraço Para o nosso amigo Paulo Sérgio Paulo Sérgio É o nosso amigo Paulo Sérgio de São Paulo Né? É O nosso amigo Paulo Sérgio de São Paulo Exatamente Vó Madá Vó Madá Sim A Fé Isabela Tá sempre lembrando da Vó Madá Viu? Olha a Dominga A Dominga tá dançando Eu ouvi um som pra ler A Dominga já começa a dançar Né Dominga? E ela sabe dançar Mororói Você quer falar alguma coisa Mandar um abraço Um abraço pro seu Tom aí Ele e a esposa dele Mandar um abraço Pro Bolinha e a esposa dele E mandar um abraço Pra dona Ramanuzi também E a todos que assistem nós Que ajudam nós Pessoas do bem Pessoas que A todos Que estão aqui torcendo pelo próximo Você entendeu? Que nem sempre eu digo Se você está aqui Porque você gosta de ver a felicidade do próximo Assim que nem eu e outros demais Você entendeu? A gente é muito grato De estar essas pessoas Aqui junto com a gente E o Mororói São pessoas que não medem esforço Pra ajudar a gente De todas as formas Compartilando os vídeos Em oração pra gente Que as coisas vêm acontecer Então estão ajudando De todas as formas É por isso que eu digo Que esse trabalho Chegou na casa Das pessoas certas Deus enviou Esse trabalho Na casa De cada uma dessas pessoas Não foi à toa Também agradecer a Deus Por botar os anjos Os anjos Que as pessoas Que assistem Assistem nossos vídeos Compartilam nossos vídeos E agradecer A Deus Que Deus dê Muitos anos de vida Por Chico Museu Por Chico Coelho E que Deus abençoe As pessoas Que compartilham nossos vídeos Que abençoe A todos E a todas Que nos assistem Nossos vídeos Muito obrigada a todos Muito obrigado Muitas pessoas Nesse momento Hoje mesmo Ser de casa Muitas pessoas Perguntando Como é que está A horta do Mororó A horta do Mororó Ainda está ainda Faltando alguns detalhes Pra poder Enganjar Pra dar a enganjada O Mororó está ainda A gente entende também O Mororó Que o Mororó Não é acostumado A mexer com isso E muitas pessoas Até pedindo Chico Eu quero falar com o Mororó Pra dar uma dica Pra ele E se você quiser Você falou com alguém Já falou Ele já lhe deu a orientada Como é que você tem que fazer Porque isso é muito bom Às vezes são pessoas Experientes Que já lutam com isso Sabe como é que é Como eu falei Pra pessoa A primeira vez Eu estou lutando Aí eu não tenho Muita experiência Mas eu estou cuidando Pra gente dar certo Porque às vezes A gente pensa Que é só chegar lá Plantar e goar E pronto E não é isso Não é só isso É agradecer A Tia Maltina Nós estamos usando aqui O curso brilho que ela deu Tia Maltina de guerra Que ela mora na viragem São todo mundo de brinco novo Só a Dominga A Dominga que não está de brincos Porque é A Dominga não gosta Ela não gosta de brincos E dizer também Para o Mororó Também Mororó Porque a horta é o seguinte A gente vai errando A gente vai errando Vai errando Como é a primeira vez Até que uma hora Rapaz Uma hora agora Está dando certo Aprendi Como é que E uma hora Você pode ter uma renda Através daqueles seus canteiros Entendeu O galinheiro Uma hora está dando Mexeu ainda Porque ele está Uma perreira De uma roça Está na luta Mas como é que está O arroz lá Rapaz Eu quero terminar Já põe um restinho Agora Segunda-feira Amanhã Apanhar um restinho Mas acho que A batição Acho que a gente é salvo Porque ele dá falta Bater 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 e sacar Mas tem que secar Lá na roça Já tem mais de 60 sacos cheios Já tem mais de 60 sacos de arroz Cheio Batido Batido Falta secar esse arroz Ou já está seco É um monte de arroz É arroz para comer O ano todo Graças a Deus Graças a Deus Muito arroz Parabéns Esse é o momento Que a gente está aliviado Porque Não é cesta básica A gente já evita Trazer arroz Evita trazer arroz E aumenta muito mais Porque o arroz Arroz Está uma carestinha enorme Então já acaba Aumentando a cesta Entendeu O arroz O feijão Não O arroz Já deixa quieto Aí coloca o feijão A massa de milho Biscoito A manteiga Até um pedaço de carne Que pode vir Na mão de mistura É verdade Já tem o arroz É um comprimento Enorme Que é o básico O forte é o arroz O forte é o arroz Eu acho que eu não falei não Não agradecer a Luzia Dos bolos Acho que eu esqueci Ela está assistindo você Nesse momento Pois é Eu quero agradecer A Luzia dos bolos Que ela fez O bolo da Domingo Com o carinho Pois é Agradecer a Luzia dos bolos Pois é Domingo você quer agradecer A Luzia dos bolos Quer? Uhum Agradeça ela Muito obrigada Muito obrigada Obrigado Obrigado Dizer que a Luzia dos bolos Faz tudo isso Porque ela é uma pessoa Que faz porque gosta Gosta de fazer essas coisas Porque tem gente Que faz uma coisa Porque realmente gosta E tem outras pessoas Que faz mesmo Porque tem que fazer Mas a fazer Porque gosta É diferente de fazer Porque tem que fazer E a Luzia dos bolos Não perde um vídeo Assiste todos os vídeos Pois é A gente vai encerrar Mais um vídeo O Mororão Quer falar mais alguma coisa Mororão? Eu vou mandar só Um abraço aí Para o irmão Leandro Na Esperantina O irmão Leandro Na Esperantina São pessoas Que também assistem Todos os vídeos Né Mororão? Também ajudam nós Ajuda né? Dizer muito obrigado Obrigado Nosso amigo Irmão Leandro De Esperantina Obrigado A todos Nossos amigos Que estão nos assistindo Nesse momento A gente é muito grato Por ter essas pessoas Aqui junto com a gente E vamos compartilhar Nossos vídeos Vamos pedir para amigos Se inscrever no canal Para a gente fortalecer E chegar também Em mais gente Que está precisando Até de uma alimentação Entendeu? Nesse momento Quantas pessoas Não me ligam Pedindo Chico Arrumem Arruma a cesta básica E a gente Sem poder fazer nada Mas Deus na causa Né? Obrigado Um breve mais vídeo Tchau tudo Tchau tchau